Olá meus amores, a Tia Ivana está aqui para mais uma aula e vamos iniciar essa aula de hoje cantando uma música assim, vamos lá? Pecado, pecadinho e pecadão, isso não! Pecado, pecadinho e pecadão, isso não! Pecado, pecadinho e pecadão, isso não mora no meu coração, isso não! Amor, amorzinho e amorzão, isso sim! Amor, amorzinho e amorzão, isso sim! Amor, amorzinho e amorzão, isso sim mora no meu coração! Então, o que deve morar no nosso coração? É o amor, passar o amor para as pessoas que amamos, para os coleguinhas, né? Então, tudo que está em nossa volta, a gente tem que amar e cuidar, não é verdade? Então, hoje é terça-feira, crianças. Beleza? Estamos aqui para mais uma aula e a nossa aula de hoje é de matemática. Nós vamos estudar um conteúdo novo, certo? Então, vamos lá. Olha só, o nosso conteúdo de hoje é subtração. Como a gente diz subtração, o que vem na nossa mente? Já estudamos sobre adição, que é uma ideia de juntar, que é uma ideia de somar uma quantidade a outra. E a subtração? Quando é que nós utilizamos a subtração? Então, a subtração é uma ideia de tirar, é uma ideia de separar uma quantidade a outra. Então, ela é bem diferente da adição, né? Porque a adição nós vamos juntar e na subtração nós vamos tirar, nós vamos separar. E olha só, temos aqui os meninos, né? Os meninos segurando o sinal da subtração. O sinal da subtração é menos. Então, esse sinal é o sinal da subtração, menos. Então, menos é o sinal que nós utilizamos na operação da subtração. Toda vez que a gente for tirar, diminuir uma quantidade de outra, nós estamos utilizando a operação da subtração e temos que usar o sinal de menos. Existem duas formas, né? De trabalhar com as pontinhas de subtração. Nós temos armando a pontinha, né? Na horizontal, como também na vertical. No caso da horizontal, nós vamos precisar, olha, desse sinal também de igual. Então, aqui é o sinal da operação da subtração de menos. E nós também vamos utilizar, né? O sinal de igual, quando a gente for trabalhar com as pontinhas, né? Na horizontal, que vocês vão ver mais na frente um pouquinho. Então, vamos lá. Olha só, a tia vai passar aqui um vídeo. Pra você prestar bem atenção nesse vídeo e entender melhor a operação da subtração. Smile and learn. Oi, Saure. Você parece preocupado. Você sabe o que são as patrinhas? É um símbolo da subtração. Você sabe subtrair? Não tem problema, Saúl. Eu vou te ensinar. Uau, esses doces têm uma cara ótima. Está com fome? Não precisa ter vergonha. Coma um. De uma vez só. Você sabia que você fez uma subtração sem saber? Usamos a subtração para saber quantas coisas sobram depois de tirar algumas. Como você fez com estes doces? Antes tinha três doces na mesa. E você comeu um. Se tirarmos um de três. No total sobram um. Um e dois. Sobram dois doces. Três menos um é igual a dois. Nós fizemos a nossa primeira subtração. Você viu como é fácil? Estes doces têm uma cara ótima. Saure. Você fez outra subtração sem perceber. Tinha cinco doces. E você comeu três. Então, se tirarmos três de cinco. Um, dois e três. Sobram um. Um e dois. Dois. Cinco menos três é igual a dois. Muito bem. Se tirarmos quatro de sete. Um, dois, três e quatro. O resultado final é um, dois e três. Três. Sete menos quatro é igual a três. Muito bem, Saure. Você gosta de subtrair? Eu te falei, Saure. Você comeu doces demais. Enquanto isso, vamos revisar as subtrações que aprendemos hoje. Tá bom? Também podemos subtrair na horizontal. A gente faz do mesmo jeito. Atenção. Três menos um é igual a um e dois. Três menos um é igual a dois. Muito bem. Vamos para a próxima. Se eu comer três doces, o cinco doce. Sobram um e dois doces. Cinco menos três é igual a dois. Genial, Saure. Se eu comer quatro doces, o sétimo é o tempo. Sobram um, dois e três. Sete menos quatro é igual a três. Muito bem, Saure. Você já sabe subtrair? Você está melhor, Saure. Ah, este sábio não tem jeito. Tchau. Tchau. E aí, alguns significados da subtração. Quando retiramos uma quantidade à outra, é um significado da subtração. Quando separamos uma quantidade à outra, também é outro significado da subtração. E quando comparamos, né, uma quantidade ou mais ou menos, também é outro significado da subtração. Exemplo aqui, eu tenho, né, cinco doces, né? Desses cinco doces, eu vou tirar dois. Então, eu não vou utilizar esses dois aqui. Desses cinco aqui, dessa quantidade aqui de cinco, eu vou diminuir, ó. Um, dois. Então, cinco menos dois são três. Cinco menos dois é igual a três. As vezes da subtração. Observe a instação a seguir. Cinco menos dois é igual a três. Então, tem cinco caídos aqui nessa mesa. Desses cinco, foi tirado, ó, dois. Então, cinco menos dois é igual a três. Quando tiramos uma quantidade à outra, estamos efetuando uma subtração. Então, quando retiramos, né, estamos efetuando uma subtração. Tirar é uma das ideias associadas à subtração. Vamos agora observar aqui, outra ilustração. É, Ana, ela tem, Ana, ela tem duas bonecas, né? Aí, nós temos aqui, Isabela tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, Ana tem duas, Isabela tem cinco. Então, cinco, cinco, menos dois, cinco bonecas, menos duas bonecas, cinco menos dois, é igual a três, né? Então, Ana, Ana tem duas, Ana tem cinco, né? Ana tem cinco, então, Ana, quantas bonecas, Isabela tem a mais que Ana? Ana tem duas, Isabela tem cinco bonecas, né? Então, cinco menos dois é igual a três. Então, Ana, né, tem três bonecas a mais que Isabela. O que foi feito aqui, a subtração, cinco menos duas são três. Então, comparar, o que é comparar? Quanto mais, quanto menos, também é outra ideia associada à subtração. Para a gente saber, quantas bonecas, Ana, né, tem a mais que Isabela, o que foi feito? Foi feito uma comparação, foi feito uma subtração. Então, cinco, total das bonecas que Ana tem, que é cinco, né? Cinco, menos o total de bonecas que Isabela tem, né? Cinco menos dois é igual a três. Então, Ana tem três bonecas a mais que Isabela. Agora, nós vamos para alguns exemplos. Vamos lá. Quatro menos um é igual a... Temos aqui, ó, um, dois, três, quatro. O total de quatro copos. Desses quatro copos, eu vou tirar um, né? Então, quatro menos um. Quanto ficou? Vamos contar? Um, dois, três. Ficou três copos. Então, olha só a operação da subtração na horizontal. Quatro menos um é igual a três. E nós podemos fazer também a operação na vertical. Quatro. Deixa eu colocar bem aqui do lado. Quatro menos um, três. Agora aqui, ó, quantos pássaros tem no galho? Total de todos. Vamos contar. Um, dois, três. Três menos... Saiu um. Três menos um é igual. Tem três pássaros. Tirou esse, então ficou quantos? Dois, né? Três menos um é igual a dois. Agora aqui, ó. Fazendo a operação na horizontal. Três menos um é igual a dois. E é assim que a gente lê na operação da subtração. Três menos um é igual a dois. Agora, arrumando a pontinha. Três menos um é igual a dois. Pronto. Está feita aí a operação da subtração. Vamos agora passar para a pausa. Olha só. Temos aqui uma ideia de tirar, né? Uma ideia de tirar. Vamos lá. Quantos morangos tem aqui? Um, dois, três, quatro. Tinha quatro morangos, né? Tirou um. Ficou quantos? Vamos contar. Um, dois, três. Então, quatro menos um é igual a três, né? Então, total. Como é que é feita a operação da subtração? O total de todos menos a parte que vai ser tirada. Olha só. Total aqui. De morangos que tinha, né? Um, dois, três, quatro. E a parte que foi tirada? Como foi tirada? Só um. Então, quantos ficaram? Um, dois, três. Quatro menos um é igual a três. Agora aqui. Total de quantos livros tinha na prateleira, né? Antes de ser tirada, né? Total de todos. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Tinha cinco. Foi tirado quanto? Foi tirado. Vamos contar. Um, dois, três. Então, como que eu vou fazer essa operação da subtração? Eu vou colocar, né? Contar a quantidade de todos, né? Que tinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Colocar o sinal de menos. Que é o sinal que utilizamos na operação da subtração. Cinco menos. Contarmos a quantidade que foi retinada. Foi três. E vamos ver agora quanto foi que ficou, né? Cinco menos três. Vamos contar. Um, dois. Então, cinco menos três são dois. Podemos fazer também armando a pontinha, né? E no caso, quando a gente arma a pontinha e resolve que é o cálculo, não precisamos colocar o sinal de igual. Cinco menos três, né? É igual a dois. Então, crianças, vou ensinar para vocês também, quando vocês armarem um pontinho, que tiver em dúvida, como vocês vão poder tirar essas quantidades aqui com fazendo bolinhas, fazendo paludinhos, né? Então, a tia vai ensinar aqui. Quanto eu tenho aqui? Quantidade em cima? Cinco. Então, vamos desenhar cinco bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas quantidades eu tenho aqui embaixo? Três. Eu vou colocar aqui três? Não. De jeito nenhum. Por quê? Porque nós não estamos juntando. Nós vamos colocar a quantidade embaixo, quando for a ideia de juntar, de somar, Esse número aqui de baixo, ele vai indicar quantos eu vou tirar. Então, eu tenho um total de cinco bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dessas cinco, eu vou riscar. Eu vou tirar, ó, três. Uma, duas, três. Ficou quantas? Sem riscar, sem tirar? Ficou duas. E é assim que a gente também pode praticar, certo? A operação da subtração. Vamos lá. Eu tenho aqui agora uma ideia de comparação. Eu tenho uma ideia aqui de comparação. Isabela ganhou uma caixa com oito lápis de cor. Iriana ganhou uma com seis lápis de cor. Então, Isabela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isabela tem oito lápis de cor. Já Ana tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lápis de cor. Quantos lápis de cor Isabela tem a mais que Ana? Quantos lápis de cor ela tem a mais? Aqui está perguntando, não é a quantidade que Isabela tem e nem que Ana tem? Porque a gente já sabe que Isabela tem oito e que Ana tem seis. Quer saber? Perguntando. Quanto é que Isabela tem a mais? Então, isso é uma ideia de comparação. E para isso, a gente vai ter que fazer uma operação da subtração para a gente ver quanto é que Isabela tem a mais que Ana. Então, vamos fazer aqui uma operação da subtração. Quantos lápis Isabela ganhou? Ela ganhou oito lápis. Menos. Quantos lápis ela tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, oito menos seis. Olha só. Podemos também fazer essa pontinha armando o cálculo. Oito menos seis. Então, vamos ver. Vamos ver aqui. Podemos trabalhar em forma de bolinhas, paletinhos, risquinhos, certo? Para a gente ver a quantidade, o total de tudo e retirar a parte. E podemos também riscar por meio das coleções, dos lápis de cor. Então, aqui tem oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos tirar quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos tirar seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou quantos? Oito menos dois. Oito menos seis. Oito menos seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fica doze. Então, em forma de bolinhas. Quantas bolinhas eu vou fazer aqui em cima? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bolinhas. Quantas bolinhas eu vou ter que tirar? Eu vou ter que riscar? Seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ficaram quantas? Uma, duas. Então, oito menos seis é igual a dois. Oito menos seis é igual a dois. Então, quantos lápis de cor Isabela tem a mais do que Ana? Quanto ela tem a mais? Ela tem dois lápis a mais. Porque ela tem oito, Ana tem seis e oito para chegar em oito. Então, faltam dois, né? Seis, sete, oito. Então, oito menos seis é igual a dois. Então, ela tem dois lápis a mais do que Ana, né? Ana tem menos e Isabela tem mais. Agora, vamos aqui praticar uma atividade que a tia preparou em quantidades com gravuras, né? Temos aqui, quantos carrinhos? Um, dois, três, quatro, cinco. Desses cinco carrinhos, é menos, vai tirar aqui, ó, dois. Por quê? Porque duas meninas vai precisar dos dois carrinhos. Então, vai ficar um em cada carrinho. Então, é cinco, cinco menos dois. Deixa eu tirar isso aqui. Cinco menos dois. Ficou três, né? Cinco, olha só. Menos dois é igual a três. Cinco menos dois é igual a três. Agora aqui, vamos lá. Um, dois, três. Tenho três, o cinco, menos um. Um, um trezinho. Então, três menos um. Três menos um vai ficar dois. Três menos um, dois. Três, três, quatro, cinco, seis. Seis robôzinhos, menos um, dois, três. Então, seis menos três é igual a, tem seis. Tira três, fica três, né? Um, dois, três. Agora aqui, dois, menos um, é igual a, tira um aqui, fica dois menos um, um. Então, aqui é uma ideia de tirar e não de somar, né? Desses cinco aqui, tira dois, né? Cinco menos dois, três. Desses três aqui, tira quatro? Tira um, então três menos um, dois. Desses seis aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tira quantos? Três. Seis menos três? Três. E dois menos um, dois. A quantidade total, dois, tira quanto? Tira um. Dois menos um é igual a um. Então, crianças, antes de encerrar a nossa aula, né? A tira vai fazer só mais duas pontinhas, certo? De subitação. Isso a tira aqui, para não confundir. Vamos lá. Olha só. Eu tenho quatro doces. Desses quatro, eu vou tirar dois. Quatro, eu tiro dois. Um, dois. Fica quantos? Olha só. Um, dois. Então, quatro menos dois, dois. Então, quatro é a quantidade total. Da quantidade total, eu vou tirar quantos? Dois. Quatro menos dois é igual a dois, certo? Então, crianças, encerrando a nossa aula de subtração, né? Isso é uma introdução, mas nós vamos ter mais aulas, né? Referentes a esse assunto, para a gente praticar bem, exercitar bem, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. Então, agora é só praticar, treinar, responder nas páginas do livro, né? Referente a esse conteúdo que está indo para casa, para você responder. E é só agora treinar e continuar estudando juntos. Então, beijos, bons estudos e até mais!